Empresários aqui de Brasília mostram que é possível combinar lucro e sustentabilidade no complexo da Na Praia, montado ali na orla do Lago Paranoá, até o dia, perdão, até setembro. Vejo agora na reportagem de Carla Maia. Quem vem a este evento em Brasília procura diversão e acaba tendo também uma experiência sustentável. Esse ano a gente conseguiu um fornecedor que fornecesse para a gente canudos compostáveis, ou seja, canudos que em 31 dias viram adubo. Era o último item não sustentável que ia na mão do cliente. Hoje em dia tudo que vai na mão do cliente no evento tem algum componente de sustentabilidade por trás. Nos bastidores, integrantes dessa cooperativa fazem a separação dos resíduos, enquanto a festa rola do outro lado, parceria que gera rendimento aos catadores. Nós somos 40 associados trabalhando na cooperativa, nós estamos hoje trabalhando com 12 pessoas no momento dos eventos e esse dinheiro é tudo rateado para os associados que trabalham dentro da cooperativa. Além desse material ser vendido para a empresa, o governo ainda paga 248 reais por tonelada do material que é entregado, que é vendido durante o mês. Os copos descartáveis dos funcionários foram trocados por este bebedouro, com copos retornáveis de eventos passados. Custo de 2.800 reais, que gerou economia de 20 mil. Além disso, um painel de luz solar gera energia em um dos bares e a loja do evento. Nos banheiros, o papel higiênico dissolve na água e não vira lixo. E as torneiras com temporizador misturam até 60% de ar na água, economia de 9 litros por minuto. Para facilitar o reaproveitamento, os organizadores do evento definiram que tipo de resíduo é coletado por cada lata de lixo. Aqui, por exemplo, tem um espaço para bitucas de cigarros. Elas são recicladas e viram papel em um projeto da UNB. E a bebida que o consumidor não quer mais se despejar daqui, no lugar correto, evita a produção de chorume, que é uma substância tóxica do lixo. Preocupação com o meio ambiente economicamente viável e ainda pode dar lucro, segundo os organizadores. A sustentabilidade exige um investimento inicial, mas esse investimento inicial se paga muito rápido. Então, se você pensar que na gestão de resíduos normal, se você mandar para o aterro sanitário todo o resíduo do teu evento, você vai pagar em torno de 200 a 400 reais por tonelada armazenada, transportada e enviada para o aterro sanitário. Você pega todo o resíduo que você gerou no seu evento e multiplica por esse valor. Você vai ter a conta do lixo do seu evento. Só que um olhar mais atento mostra um grande desafio pela frente, a colaboração de todos os frequentadores.